Muitos mistérios estão rondando a nova atualização do PK-XD Mas não se preocupem, porque no vídeo de hoje a Escolinha dos Espiões vai resolver todos esses mistérios Quer dizer, só deixa pelo menos eu terminar de tomar banho, né? Então a Escolinha dos Espiões já está preparada pra poder investigar o que tá acontecendo com o PK-XD, galera Porque esses boatos são bem sérios e só uma pessoa tem essas informações Que é a Gossip Girl, a garota fofoqueira Então eu vou convidar a Gossip Girl agora pro meu mundo, galera Porque eu fiquei sabendo que ela tava online E vamos ver se ela vai entrar aqui pra gente jogar É só a gente digitar sim e aí a gente convida pra visitar E agora você tem que deixar o seu like nesse vídeo Porque ela só vai entrar no nosso mundo depois que todo mundo deixar um like Se inscrever no canal e ativar o sininho, galera Vai, deixa o like pra ela poder entrar, por favorzinho Porque eu preciso muito da sua ajuda, galera Pra ajudar na minha sorte Então vai, três, dois, um e... Acabou o tempo Será que isso funcionou? Ah, não funcionou, gente Ela não entrou no... Ela entrou sim, galera Olha aqui ela Oi, Gossip Girl Que bom te ver aqui Eu fiquei sabendo que você tava precisando mesmo de ajuda Pra descobrir o que tava rolando no PK-XD Então eu chamei toda a escolinha dos espiões pra ajudar você Vamos nessa! Ó, só que tem um problema A minha base secreta, ela tá muito bagunçada Então a gente não vai poder investigar lá Aí eu pensei A gente podia investigar as coisas aqui na sua casa, né? O que é que você acha da gente poder fazer a nossa investigação? Aqui hoje Você tem uma base secreta tão bonita Não? Por que não? Mas a gente precisa investigar, sabe, Gossip? Você falou no seu e-mail que você queria investigar com a gente Ah, eu vim pra te ajudar Nossa, galera Ela parece brava Ah, tá bom Já entendi que eu não posso entrar na sua casa É, a gente tá indo nessa então, tá bom? Ah, até daqui a pouquinho Já volto Vem, galera Vamos embora Eu tenho um plano Tá bom, galera Vocês viram só essa? A Gossip Girl tava toda feliz Querendo que a gente ajudasse ela E agora que a gente chegou Ela não quer mais ajudar a gente Só pode ter uma explicação Tá vendo? Ela tá meio inquieta Como se ela soubesse de alguma coisa Eu acho que, na verdade Ela já descobriu tudo, galera Sem a nossa ajuda E agora Ela não deve querer contar pra gente Porque é um segredo daqueles E ela não é tão fofoqueira assim Ao ponto de espalhar uma notícia tão cabulosa Então Eu acho que eu tenho uma ideia Pra gente entrar na casa dela Mas não Não vai ser nada como invasão Porque nós somos um grupo sério Um grupo de espiões Eu tenho Uma desculpa legal Pra poder Invadir a casa dela Que é Baseada na lei Que é Uma ordem de busca e apreensão Na casa dela Feita pelo juiz O juiz admin Que é o dono supremo do PKXD Eu só preciso pegar uma assinatura dele Vem comigo, gente Pra gente pegar a assinatura do admin Admin Você pode, por favor Me dar um autógrafo Nesse caderninho aqui Isso mesmo Admin Muito obrigado Boa, galera Agora tá autografado pelo admin Quer dizer Assinado Uma ordem de busca e apreensão Para a casa da Gossip Girl Ô, Gossip Eu vou entrar na sua casa Tá bom Agora não vai ter nada Que você possa esconder da gente É Eu sei que você já falou que não podia entrar Mas olha só o que eu tenho aqui Uma ordem de busca e apreensão Feita pelo próprio admin E assinada Ou seja Você não pode mais me proibir de entrar na sua casa Ha E agora? É A escolinha dos espiões Sempre tem uma carta na manga Então, gente Podem me seguir aqui Agora nós vamos entrar na casa da Gossip Girl Ha Ha Tá bom Olhos bem abertos Pessoal Aqui dentro Podem haver vestígios Da próxima atualização do PKXD Nós não temos muito tempo Então é melhor A gente investigar logo, galera Uma coisa que eu esqueci de avisar É que a nossa ordem de busca e apreensão Só dura 3 minutos E depois de 3 minutos A Gossip Girl pode expulsar todo mundo da casa dela E nunca mais a gente vai ter acesso a essas informações Então Vamos corrindo Se espalhem Tá, eu vou começar olhando nesse quarto aqui Que parece ser, na verdade Uma cozinha Vamos ver o que ela guarda dentro dessa geladeira Você acha que eu não vou olhar todos os lugares, né? Eu sei muito bem o que você guarda dentro da geladeira Eu gosto de Gossip Girl E é É, claro Um picolé É Um picolézinho é muito bom mesmo Mas não era isso que eu tava querendo encontrar Tá bom Deixa eu ver aqui Ha E esse fogão aqui, hein? O que você tem pra me dizer? Aham Um hambúrguer Ei Eu já entendi o que você tá querendo fazer aqui Você está tentando subornar Um agente da lei Todo mundo viu, galera Ela me deu um hambúrguer pra poder me subornar Isso não vai funcionar não, viu Gossip Girl Eu vou comer esse hambúrguer Tá realmente uma delícia mesmo Mas Você não vai me comprar assim não, tá bom? Eu sou um detetive muito sério Talvez com os dois hambúrgueres a mais eu me convença Mas por enquanto Não Tá, e aqui dentro desse armário Dessa geladeira O que que tem? Uma caixa de leite Tá bom Nada na cozinha Pessoal E deixa eu ver na lixeira Tá, também não tem nada na lixeira Mas agora A gente não tem muito mais tempo, galera A gente tem pouco mais de um minuto Então é melhor a gente investigar Todos esses cômodos aqui Tá bom Aqui só tem uma pipoca E... Esse daqui é o sofá Que ela estava sentada, galera Observando o mundo Naquele spoiler que ela deu Vocês lembram só? Ai meu Deus do céu E ela está falando Que a gente só tem mais um minuto Então é melhor se a gente correr Uou O José parece que encontrou O computador dela, galera Isso daqui é ótimo Esse é um dos computadores Que apareceu também Na print Que ela mandou pra gente Que ela estava investigando Tá Mas Não tem como entrar no computador dela Gospe, rápido Você precisa me falar a senha Ah Ela não falou Ela está correndo, pessoal Atrás dela Ela sabe a senha E não quer falar pra gente Tá Onde é que ela está me levando? Por que ela está atraindo a gente aqui pra cima? Ah Que lugar é esse? Fala logo Fala logo O tempo está acabando, galera Tá Eu acho que A gente tem que investigar mais coisas, tá? Isso daqui é só um banheiro E aqui do lado tem um Que que é isso aqui, galera? Eu não estou entendendo Por que que tem um quarto com um... Ah Não Parece que o nosso tempo Acabou, galera A Gossip Girl Trancou a casa dela A gente não vai mais conseguir entrar Não, 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 não Essa era a nossa chance E a gente deixou passar Mas vocês viram, galera A Gossip Girl Sabe de algumas coisas E a gente não vai deixar isso barato, não Eu vou continuar investigando a Gossip Girl Pra descobrir o que ela sabe E lembrando Se você quiser jogar PKXD comigo E fazer parte do meu grupinho de espiões Não esquece de clicar aí embaixo no botãozinho Seja membro Pra virar meu amigo E vir aqui jogar PKXD comigo E me ajudar nessas super missões secretas Tudo bem? Então eu te espero E é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau O que é isso?